De Arassatuba a gente vai pra Rio Preto, já coloca a Carla Esquizato pra mim, ela tá no nosso estúdio pra falar o seguinte, que a justiça condenou o lar São Vicente de Paulo em Rio Preto a pagar uma indenização de 313 mil reais a irmã do João Batista Pereira de Carvalho. Pra quem não se lembra, pessoal, ele é o homem de 63 anos que morreu queimado depois de ser amarrado em uma poltrona e tentar se soltar usando um isqueiro. Carla Esquizato então tem as informações pra gente, conta tudo sobre essa decisão. Carla, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a sentença foi proferida pelo juiz Marco Aurélio da 2ª Vara da Fazenda de Rio Preto. Esse caso, como você falou, foi registrado no dia 21 de agosto de 2019. De acordo com a denúncia feita pelo promotor de justiça, Sérgio Acaiaba de Toledo, o paciente João Batista Pereira de Carvalho, de 63 anos, apresentou picos de pressão no dia do ocorrido. Como ele possuía convênio médico, normalmente não era atendido pela médica da instituição, mas sim encaminhado a um hospital do município. O promotor detalhou que as denunciadas assumiram o turno noturno e foram orientadas pela médica da instituição de que devido à alteração da pressão, ele deveria pernortar no núcleo de dependentes e ficar aí sob observação. O promotor diz também que pelas imagens de segurança, é possível notar que a vítima fumou alguns cigarros, sofreu uma queda e foi amarrada pelas denunciadas em uma poltrona, por meio de tiras de tecido. Segundo a denúncia, as funcionárias mantiveram João contido e foram realizar outros afazeres no asilo, desrespeitando outra norma técnica de que teriam que monitorá-lo de forma ininterrupta. A nossa produção conversou com a advogada da irmã da vítima, que disse que a cliente está satisfeita com a decisão, que acredita que sim, a justiça foi feita. Nós procuramos também os responsáveis pelo asilo, mas até agora não tivemos nenhum retorno. Tá certo então, Carla. Obrigado pelas informações ao vivo.